Bom dia, bom dia, bom dia. Cedinho e eu já tô na área com vocês pra gente conversar sobre o cultivo de orquídeas. Bom dia, pessoal. Vou me ajeitando aqui até vocês me encontrarem pro café da manhã, né? Vamos ver quem vai chegar primeiro aqui nessa live. Maria Clem, o Enzel, é a primeira que entrou na minha live. Bom dia pra você, bom dia. Vamos tomar um café comigo? Gisele Ferreira, Letícia, Taieti e outras 23 pessoas estão assistindo. Águida, bom dia. Divina de Fátima, Irlene Nedopetowski, Eliana Dias, Cláudia Caldeira. Olá, gente, bom dia a todos vocês. Já são 120 pessoas, não faz um minuto que eu cheguei pra live. Um cafezinho pra nós. Eu tô no ar desde as 5 da manhã. Então, pra mim, agora é 7 e meia, mais ou menos, né? Já é tarde, já tô na hora do lanche e do café. Bom, galera, vocês devem estar perguntando por que a Ju tá fazendo live tão cedo. Vocês sabem que a gente tá mudando de lugar o orquidário, né? E que a gente terminou de lançar o nosso curso Descomplicando Orquídeas. E assim, gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muito compromisso ao mesmo tempo, tá? E hoje eu tenho que ir pra outra cidade, atrás de fornecedor. Porque vocês sabem que devido à pandemia, tá tudo muito difícil de comprar. Tudo tá mais caro. Então, assim, a gente tem que correr atrás dos fornecedores, né? Pra negociar preço, pra poder repassar pra vocês. Então, hoje a live vai ser bem cedinho. O março já foi porquidário, era 6 horas da manhã. Então, aqui a gente trabalha e trabalha pra caramba. Quem acha que aqui é mordomia pura, tá bem errado. Bem que eu gostaria que fosse. Só coordenar o orquidário de longe, né? Um dia eu chego lá, viu, gente? Um dia eu só vou fazer live pra vocês e criar conteúdo. Acho que é minha quinta chica, ela tá na hora de parar, né? Gente, bom dia. Eu tô ótima, graças a Deus. Eu tô tendo dias bem intensos de trabalho. Eu tirei uma semana de férias, mas a gente chega, tem muita coisa pra organizar, né? Faz parte. Pra quem tá perguntando da minha roupa, isso é um vestido, tá? Não é uma blusa. Eu ganhei de presente de aniversário o ano passado ou retrasado de uma amiga. E é um vestido, tá? Aquele vestido envelopado, vocês que estão perguntando aí. Bom, nós vamos falar sobre o cultivo de orquídeas, como sempre, como a gente gosta, né? Mas antes de começar essa live, eu quero que vocês compartilhem a live no perfil de vocês, tá? Clica aí em compartilhar e chame os amigos. Acordem os amigos, tirem eles da cama, porque tem muita gente que tá dormindo ainda. A nossa live de hoje vai ser pergunta que a Ju responde, porque tem muita galera com dúvida. Tem muita galera com dificuldade em falenops, em cultivo de catleias. Então, assim, eu fiz a live de ontem sobre a malha de sombreamento portátil. A galera ficou cheia de dúvidas também. Então, obrigada, Maria Silva, obrigada. Então, vamos tirar as dúvidas, ok? Eu vou tentar compartilhar a minha live. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha live com a galera aqui, chamar o pessoal. Permita que seus espectadores enviem uma solicitação para participar como convidado especial. Piriri, pororó. Não consigo compartilhar. Hoje não apareceu essa opção pra mim. Mas não tem problema, não. Obrigada, Ivone. Você sempre compartilha. Obrigada. Gente, vamos lá, então. Eu vou pôr meu óculos. E nós vamos, então, responder perguntas sobre cultivo de orquídeas, porque à tarde eu tenho um compromisso e eu não vou estar na área, tá? Então, enquanto vocês vão formulando as perguntas de vocês, eu vou avisando das promoções que nós temos, tá? Então, nós estamos na semana do Black Mania. Nós temos cachepôs com até 25% de desconto. Os cachepôs de madeira peroba de demolição. Nós temos Forte Risa com desconto. Então, vão entrando as promoções. Nós trabalhamos com Pix, sim, tá? Então, muita gente já tá pagando com Pix. Galera tá perguntando, Ah, Ju, eu quero comprar por depósito ou boleto. Como que faz? Gente, vocês têm que escolher a opção de pagamento lá e acompanhar o e-mail de vocês, porque as contas pra depósito ou o próprio boleto em si é enviado para o teu e-mail que você cadastrou no nosso site, tá bom? Então, coloque um e-mail lá no site que vocês tenham acesso pra vocês receberem o boleto ou as contas para pagamento, tá bom? Combinado? Vamos às perguntas, então. Vamos lá. Deixa eu trazer vocês pra frente um pouquinho pra eu enxergar melhor. Deixa eu arquei aqui um pouquinho também pra eu enxergar. Esse óculos aqui é mais velho. Ele não é tão bom como os outros, né? E o outro tá com a perna quebrada. Tenho três óculos, mas tudo arranhado, tudo danado, tudo lascado. Vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui tá calor pra chuchu aqui em Maringá, hein? Minha Clandiai está desidratando, mesmo em local bem úmido. Está na casca de peroba acoplada. Aline, situação pra você pontuar aí, tá? Se existe uma boa umidade relativa do ar, é isso? Não é pra folha tá desidratando, tá? Então, o que eu vou pedir pra você observar é a qualidade de raízes. Como estão essas raízes e se não tem ataque de pragas como coxonilhas, tá? São duas situações que você tem que levar em consideração quando a gente fala de folhas murchando, se nós temos uma boa qualidade do ar, tá? Então, verifique essas duas situações. Minhas orquídeas sapecaram com o frio e estão com as folhas feinhas. É, não tem jeito. O frio, assim como o calor excessivo, judia demais das folhas. Geralmente, o frio traz manchas escurecidas pras folhas. A queimadura de sol traz manchas esbranquiçadas, marrons. A de frio traz manchas mais pretejadas, mais arrocheadas. Essas manchas, gente, não saem, tá? Então, o que você tem que cuidar, Diana? Para que as folhas novas venham saudáveis. Tua planta não vai morrer disso, tá? Mas essas manchas não saem mais. Obrigada, Ivone. Obrigada, Marli. Está chovendo aqui em Portugal, Lucília. Ô, Lucília, você andou sumida, né? Mas eu pensei bastante em você, tá? Aliás, eu tenho essa coisa, né? Quando as pessoas somem, eu sinto falta. Hoje, eu tô pensando muito na Maria Ivone Mors. Eu mandei até mensagem pra ela ontem ou antes de ontem, porque eu tenho dessas coisas. Eu começo a pensar na pessoa, pensar, pensar, pensar na pessoa até eu falar com ela. Mas a Maria Ivone tá tudo bem. Já mandei mensagem. E eu sempre penso nas pessoas que estão sempre na minha live e porventura saem por algum motivo ou tem algum compromisso e fica um período sem aparecer. Então, não pensem em vocês que eu não sei quem participa da minha live, viu? Porque eu leio os nomes. Então, quando vocês somem por algum motivo, porque a vida é assim, eu dou falta, tá? Eu dou falta. Então, um beijo pra você, Lucília. Posso plantar cataleia na argila expandida? Com certeza. Todas as orquídeas epífitas, que são aquelas que agarram nas árvores da natureza, elas podem ser plantadas na argila expandida. O que você tem que tomar muito cuidado é que a argila expandida é um substrato que retém pouquíssima umidade, tá? Então, pra você plantar orquídeas epífitas na argila expandida, você tem que ter um ambiente com alta umidade, tá? Um ambiente com alta umidade e atentar para as regas. Senão, as raízes desidratam. Combinado? Recebi meu farelo mágico ontem. Já coloquei nas plantas. Maga Rodrigues, obrigada. Gente, lembrem-se, todos vocês que estão comprando o farelo mágico Fortiriza, não esqueçam de usar um repelente natural e o lesmicida, porque ele é farelo orgânico, é alimento. Então, todo mundo que usa adubação orgânica tem que ter cuidados extras, tá? Não esqueçam desses detalhes. Está bem explicadinho lá no nosso site. Quem tiver dúvida, dá uma entradinha lá em Fortiriza no site e leia certinho como utilizar o produto, tá? Obrigada, Claudete. Bom dia, Rita. Arlete, Helena. Abraços também. Marise, estou tentando salvar uma vanda, mas tenho uma dúvida. Como posso fazer? Ó, depende o que está acontecendo com a sua vanda, né, Marise? O que está acontecendo com ela? Ela está perdendo folhas? As raízes estão desidratando? O que está acontecendo? Você está perdendo ela por quê? Está com ataque de coxonilhas? Então, faça uma pergunta mais elaborada para eu tentar te ajudar, tá bom? Falando em vandas, gente, ontem me marcaram meu nome, Juliana Garcia, Orquideomania, em um grupo de orquídeas, né, que eu não participo. Então, assim, quando você é meu amigo e você me marca em algum lugar, aparece para mim. E ontem, diversas pessoas, acho que umas cinco pessoas, tá? Me marcaram numa postagem de uma senhora que comprou pela internet, em um site de vendas muito grande, por sinal, uma vanda que chegou muito debilitada, tá? Caneluda, com bastante raízes caneluda, e me marcaram demais para eu esclarecer. Gente, eu não posso me manifestar em postagens que vocês me marcam de outras empresas. Não é ético, não é legal. E assim, se a pessoa que comprou quiser me procurar para eu ajudar a salvar a vanda, perfeitamente, eu vou ajudar. Mas eu não posso entrar em postagem de outra empresa que vendeu a vanda e dar o meu comentário. Isso não é ético. Então, eu não vou responder as perguntas de vocês lá, tá? Eu sei que vocês fizeram para tentar ajudar a colega, mas chamem ela no Messenger e fala, olha, siga os canais da Ju. Ela ensina como cultivar vanda. Não, me coloquem no fogo, tá? Porque eu não vou me manifestar. Aliás, eu penso assim, quando a gente compra um produto, já falei isso algumas vezes, e o produto não veio como a gente esperava, a gente, antes de expor o vendedor, a gente tem que entrar em contato com o vendedor. Não é assim que funciona, gente? Não ao contrário. Você recebeu uma planta, você vai na internet e massacra o vendedor. Isso é muito chato. Então, assim, você comprou uma planta, não recebeu legal, você comprou um sapato, veio com defeito. Primeiro, procure o vendedor. Se ele não te der respaldo, aí você procura os meios legais. Agora, ficar expondo na internet, gente, é tão complicado. Prejudica tanto a pessoa, a empresa, sabe? Então, assim, eu não me manifesto nessas situações, tá bom? Dá mais detalhe pra mim, Marise, sobre a sua vanda, tá? Obrigada, Ivone. Muitos estão dormindo, hein? O sol tá lindo no Rio de Janeiro, aqui também. Oi, Anabilia. Gosto das lives quando você mostra suas orquídeas. Não tenho como mostrar hoje, meu celular tá carregando, tá? Outro dia a gente faz. Fiz uma compra, paguei por transferência ontem, mas até agora não foi aprovado. É, Arlete Mariano, a nossa empresa descansa, né? Ui, entrou um passarinho na live. Gente, o Pardal entrou pra participar da live. Você tem que sair daqui. Sai por lá. Vocês viram? É, Arlete Mariano, você manda o comprovante, tá? Você fez transferência, você manda o comprovante, os meus colaboradores vão receber o e-mail, mas a gente tem 24 horas pra aprovar o teu pagamento, tá? Porque a gente descansa, a gente acorda, entra pra trabalhar às sete, paramos às cinco da tarde e aí a gente retorna no outro dia. Não é automático, tá bom? A gente tem que confirmar a tua transferência, então aguarde que você vai receber uma notificação já já, tá? Não é automático isso. Só o boleto que é automático. Bom dia, Simone, Magda, Cristine, Poleto. Minhas vandas não emitem raízes novas. Geralmente, uma vanda que tá estagnada, que não emite raízes novas, ela está recebendo baixa umidade relativa do ar, tá? Se você tá fazendo uma boa adubação e ela mesmo assim não emite raízes novas, Cris, é porque tá faltando umidade relativa do ar elevada, tá? A vanda é uma das orquídeas que mais se estressam, que mais sentem mudança de ambiente, tá? Então, pode acontecer de você comprar uma vanda e ela ir pra tua casa e ela demorar alguns anos pra se adaptar. Isso é fato, tá? Ah, Juliana, quem te contou isso aí? Quem me contou isso aí foi o pessoal do Cultana, da onde a gente faz exportação. A gente conversa com ele através do Google Tradutor e eles ajudam a gente cultivar. Então, eles disseram pra gente, do Orquideomania, que as vandas são mais complicadas para adaptação, porque o clima deles lá é muito diferente do clima do Brasil em determinados locais. Lá eles têm extrema, altíssima umidade relativa do ar. Aqui, em muitas regiões do Brasil, a gente não tem. Então, a planta quando sai de um ambiente e chega no outro, passa por uma viagem longa de um país pro outro, ela estressa. Então, ela pode pular algumas florações e pode demorar um pouco mais o enraizamento. Então, Cris, verifica quanto tempo você tem sua vanda na sua casa, meça a umidade relativa do ar com o higrômetro, tá? Veja se você tá fazendo adubação completa com macro e micronutrientes, mais o cálcio, tá? Que o cálcio é o macroelemento secundário. E aí, vai vendo a situação e vai eliminando as causas, tá bom? Bom dia, Tetê. Bom dia, Janete. Vamos lá. Cadê, cadê? Diz de muita chuva, devo molhar menos as orquídeas? Fico em dúvida, gente. Chuva é água, tá, Rê? Chuva é água. Se ela tá recebendo chuva, você não vai regar. Agora, aquelas plantas que estão em local coberto, que não recebem chuva, essa você tem que regar. Compreende? Então, você tem um ambiente na sua casa que tá exposto à água da chuva e um ambiente, que é a varanda, que não recebe água da chuva. É óbvio que esse ambiente coberto vai ter uma umidade relativa do ar mais elevada, fato. Só que, mesmo assim, você tem que fazer as regas, porque essa umidade da chuva não é suficiente para suprir as regas. Então, choveu, o que recebeu a água da chuva, você não vai regar. Mas aquela parte que ficou no local coberto, você vai regar normalmente, tá? Bom dia, sempre que o substrato estiver sequinho. Aline Caldeira está sem raízes e sem pragas. Então, Aline, cuide da umidade relativa do ar. Tá? Aumente a umidade, compre um ingrômedo na internet, é bem baratinho e meça essa umidade. Com certeza, tá faltando umidade relativa do ar. Ah, Ju, não é. A umidade tá elevada, tá acima de 60%. Então, ela tá doente. E aí, você vai ter que descobrir que doença tá afetando a sua planta. Pode ser uma virose, pode ser um fungo que vai se manifestar, pode ser uma bactéria. E assim, gente, as doenças, elas podem demorar muito tempo pra se manifestar visualmente, tá? Então, assim, ah, é culpa do vendedor que te vendeu? É óbvio que não. Ninguém quer mandar vanda doente pra casa de ninguém. Mas a doença, ela pode levar anos pra se manifestar e já estar instalada na planta, compreendem? Então, Aline, veja aí as situações, tá? Bom dia, Cida. Letícia, pulgão e coxonilha são a mesma coisa? Não. Pulgão é pulgão, coxonilha é coxonilha. São diferentes. O pulgão, ele pode ser amarelinho, vermelhinho, e ele sempre ataca as folhinhas novas, os brotinhos novos, tá? Sugando a seiva. A coxonilha, ela é branca, é em talco ou branca, maiorzinha, ou ela é durinha como uma carapaça, uma bolinha marrom. Então, são pragas de jardim completamente diferentes, tá certo? Eu tenho muito vídeo a respeito disso, Letícia, no canal do YouTube Orquideomania, confira lá, tá bom? Tá bom? Meu Fortiriza deu bichinhos, posso usar mesmo assim? Sim, Marise, na verdade, não são bichinhos, tá? O nosso Fortiriza é rico em farelos, a base deles são farelos, como quinoa, aveia, palha de arroz, você já abriu um saco de aveia na tua casa e viu aquelas teinhas? Esses bichinhos que aparecem no farelo orgânico, ele é criado pela própria aveia, tá? Isso tem um nome específico que eu me esqueci agora. Na internet você encontra esse nome com facilidade. É o mesmo que pega o feijão, que pega o macarrão, que pega a aveia, que pega a quinoa, tá? Então assim, não prejudica a tua planta, não tira o efeito do produto, você espalha numa travessa e se te incomoda isso, você pega aquele pulverizador inseticida, agita bem aquele em spray, sabe? Numa distância de uns 50, 60 centímetros, pulveriza, sem molhar, tá? Não pode molhar o produto pra espantar esses bichinhos, tá? Mas eles não fazem mal nenhum na tua adubação, nas tuas plantas, tá? Ele surge por conta dos farelos mesmo. É tipo umas aranhinhas na teia, né? Diana, as raízes estão lindas. Perfeito! Então você vai cuidar das coxonilhas, pode ser um ataque de coxonilhas, veja o verso da folha e veja a umidade relativa do ar. De repente, tá muito vento, tá calor excessivo, mesmo lá tendo raízes, tá muito calor, tá seco o ambiente, isso prejudica a folha, tá bom? Qual a malha de sombreamento para fal? Aqui em Cerqueira tá fazendo muito sol. Depende, Helena. Qual é o sol que bate no local onde você cultiva falenops? Qual o horário desse sol? Quanto mais forte o sol, maior tem que ser a malha de sombreamento, tá? Então se é sol do meio-dia, sol das duas horas, tem que ser 80%, 80 mais 50, depende do sol que bate no local, tá? Galera, vamos compartilhar essa live? Porque o horário é diferente, as pessoas ficam procurando e não sabem que a gente tá na área. Compartilhem pra mim essa live, por gentileza, tá? Porque eu não consegui compartilhar hoje. Marcia Reis, quando as folhas das fal caem, consigo recuperá-las? A folha que caiu, não. A folha que caiu, não. Caiu, caiu, joga fora, tá? Folha da fal, muito difícil, sai alguma coisa dali, não sai nada dali, tá? Você consegue recuperar o caule. Aquele caule que sobrou, se não tiver doente ou se tiver doente você tem que tratar, recupera. Então eu tenho vídeos, Marcia, muito bons, completaços, no canal do YouTube Orquideomania sobre falenopsis. Tá lá, salve suas orquídeas falenopsis, vai te ajudar pra caramba. Então eu te convido a acessar o nosso canal do YouTube, tá? Tenho muita dica lá pra você salvar. Obrigada, Ivone. Chamou a Maria, né? Por que algumas orquídeas catleias estão apodecendo broto? Depende, pode ser o substrato tá ficando molhado por muito tempo, pode ser por baixa nutrição com cálcio, tá? Pode ser por ataque de coxonilhas, então você tem que ir eliminando as causas, tá certo? Bom dia, Cecília. Ana de Cheste, bom dia, em Dayatuba, São Paulo. Bom dia, Carlos. De nada, Diana. Obrigada, Hélia Ivonete, Vilma, Jussar, Rui Ju, bom dia. Minha catleia está com duas espatas, posso replantar ou espero saber se é flor ou folha? Isabel, espata é espata, folha é folha. Espata é uma folha modificada, tá? Então assim, se surgiu espata é porque vai dar uma florzinha. Pode acontecer de dentro da espata vir outra espata, mas mesmo assim é uma folha modificada, não vai virar folha comum, entende? A espata da catleia é uma folha modificada, só que ela nunca vai virar uma folha comum, tá? da espata o tradicional é virem flores, tá? Ah, mas a espata secou, não corte, pode vir flor mesmo de espata seca, tá? Ah, Juliana, posso replantar? Gente, eu já replantei sei lá quantas catleias com espata. Ih, morreu, abortou? Não, mas, dizem que é melhor você deixar a planta quieta e plantar depois. Só que o processo da espata é longo pra chuchu. Tem espata que pra vingar a floração levam-se aí seis meses. Então aí, você tem que avaliar o que você quer fazer. Eu nunca perdi uma espata porque eu replantei, tá? Bom dia, Marisa Reis, Leila, bom dia, Mercedes Correia, Elaine Alves, bom dia, Roseli. Posso plantar fal na Pedra Brita? Pode, pode plantar fal onde você quiser, menos na terra. Gente, peraí. Peraí, 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 peraí. Pode plantar fal na... Eu tô num banquinho, tá doendo meu popô. Pode plantar fal na Pedra Brita? Pode. Pode plantar na Pedra Brita. Eu vou ter que abrir aqui a porta, gente. Vocês vêm comigo aqui. Tá muito calor. Pronto. Agora vai entrar um ar. Pronto? Desculpem, tá, gente? Mas eu tô aqui na sala, tá tudo fechado, eu tava cozinhando, fazendo a live com vocês. Pera lá. Desculpem aí. Você pode plantar a fal, que é uma orquídea epífita, em qualquer substrato para orquídeas epífitas. Confere? Você não pode plantar fal na terra. Você pode plantar num toco de madeira, você pode plantar no carvão casca de pinos, você pode plantar na Pedra Brita, na argila expandida. O que você tem que conhecer é o teu clima aí, o modo de rega que você faz, qual que é a umidade relativa do ar que tem aí, pra você não esturricar de repente as raízes. Eu, particularmente, minha opinião, eu não gosto de Pedra Brita. Nunca gostei. Eu prefiro argila expandida, tá? A argila expandida é redondinha e ela deixa vãos para as raízes percorrerem. A Pedra Brita, ela foi feita pra encaixar uma na outra. Então, as plantas, elas sofrem pra que a raiz percorra entre a Brita, sabe? Então, assim, isso é muito pessoal, cada um escolhe onde quer plantar. Pode plantar na Brita, só que entre a Brita e a argila expandida, eu prefiro a argila. Bom dia, Carol! Selma Redondo, um abraço, muito obrigada. Oi, Vanessa Mello, Goretti, Regina Célia, Maria Genice, Simone, estou amando o Fertiriza, raízes maravilhosas. Ele é poderosíssimo mesmo, viu? Andréia Cristina, me mudei e tive que desenvazar minhas orquídeas. Como ajudá-las agora replantar novamente, estão com raízes secas. Andréia, toda planta enraiza, tá? Essas plantas que secaram as raízes, essas raízes não estão mortas. A raiz, ela só perde a eficácia dela quando ela descasca, quando ela esfarela. Então, se a raiz da sua cateleia, da sua planta está sequinha, ela tem vida, tá? Eu já mostrei muito pra vocês as raízes das vandas, com aparência secas que emitem raízes novas delas. Então, uma raiz estar seca não significa que ela está sem vida, porque a raiz ela está dentro do velame, tá certo? Então, você só pode desclassificar uma raiz, você só pode falar que essa raiz está morta quando ela esfarela, quando ela se desfaz na sua mão. Aí, ela perdeu qualidade e você pode cortar com a tesoura esterilizada, tá? Mas, Andréia, o processo de replante vai ser o tradicional, aquele que eu ensino em todas as minhas lives. Então, você tem falenopsis? Você vai seguir as instruções pra plantar fal. São catleias? São oncidions? Você vai seguir as instruções pra isso. Então, lá no YouTube você encontra como plantar cada orquídea, tá bom? YouTube Orquideomania. Bom dia, Neuza, Marlene Arcos, Ivone. Tenho andado ocupada, agora está na altura de fazer as hortas para vir na primavera, fazendo bricolage para a minha... Ah, não abre, que dó. Bom dia, Regi, bom dia, Silvana. Bom dia, Posso usar ele em rosa do deserto? Tenho dúvidas. Sim, gente, o Forte Risa, ele é um adubo feito para utilizar em todas as plantas. Quando eu digo todas, é tudo que é planta. Não importa se é suculenta, rosa do deserto, samambaia. Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu ganhei de presente e que eu consegui mais duas unidades pra vender, tá? É 250 reais cada begônia maculata. Quem quiser, me procure no Instagram. Olha só, eu coloquei uma aplicação uma aplicação de Forte Risa. Olha aqui. Flor. Então, se você tem aquela planta que não floresce há algum tempo, que tá estagnada, coloca Forte Risa e depois você me fala. Então, pra quem quiser, eu tenho duas maculatas que eu recebi de novo, 250 cada exemplar e pra você conseguir comprar comigo só pelo Instagram, Ju Orquideomania, tá? Tenho duas dessa. Ela é cara mesmo. ela é cara porque é rara. O sol chegou em mim aqui, hein? Bom dia, Leny, Dircela. Tem como comprar pelo WhatsApp? Não tem. Nós trabalhamos apenas pelo site orquideomania.com.br. É bem facinho de comprar, tá? Bem fácil mesmo. Todas as minhas plantas estão maravilhosas com Forte Risa, Maria Eusa. obrigada por compartilhar comigo, tá? Márcio Murilo, estou esperando meu adubo chegar para replantar minhas orquídeas. Gostaria de saber se as dendróbios precisam. Eu não consigo abrir a tua mensagem. Tá dando reflexo. Nunca fiz live nesse horário aqui nessa sala, viu, gente? Por isso que eu tô penando pra trazer vocês pra perto. Vamos fugir do sol, tá? Vamos fugindo do sol aqui. Eu tô em casa, gente. Então, assim, nunca fiz live pra vocês aqui nessa salinha, nesse horário, não. Vamos trazer vocês perto aqui. Cadê? Vamos ver se eu acho a mensagem dele que sumiu. Márcio, estou esperando meu Forte Risa chegar para replantar minhas orquídeas. Gostaria de saber se as dendróbios precisam de muita umidade. Márcio, umidade relativa do ar, toda planta precisa. Umidade no substrato, ela tem que ser regado e secar, regado e secar. Esse secar que eu falo não é esturricar as orquídeas, o substrato seco. É você regar e esperar aquele substrato secar pra dar tempo das suas orquídeas terem sede de novo. O que acontece é que a gente acha que a planta tem que estar sempre molhada e não. Então você vai regar o teu dendróbio, esperar o substrato ficar sequinho e molhar de novo. Mas a umidade relativa do ambiente tem que estar sempre acima aí de 50%, de 60% seria o ideal. Tá? Bom dia pai, acabou de entrar nessa live meu pai. Bom dia Luciana Carraro, Maria das Graças, Cíntia. Minhas orquídeas são todas plantadas na argila expandida, estão lindas, molho quase todos os dias. Geti, o legal da argila expandida é isso, muito dificilmente você vai matar alguma raiz por excesso de água, isso que é muito legal na argila expandida. Diferente dos outros substratos como esfagno, chips de coco, eles retém muita umidade, se você não sabe regar você acaba matando as plantas, as raízes, então a argila é legal por isso, se você souber manter a umidade relativa do ar, você pode fazer rega todo dia, você não mata nenhuma raiz, aqui em casa também dá super certo. Sandra, eu adoro suas lives, obrigada Sandra, bom dia Dora, Tamara, bom dia, Lini, lá de Vitória, Espírito Santo, um beijo pra vocês, bom dia, Vânia, Glícia, vamos lá, obrigada Ivone, obrigada Maria Madalena, Adriana Garcia, minha parente, sou de Goiânia, Maria Barbosa, deixa eu descendo as perguntas aqui, pessoal de Mojiguassu, bom dia, Curitiba, um beijo, Helena Oliveira, Poliana, minha cateleia tá saindo espata floral e depois seca, o que fiz de errado? Lúbia, você não fez nada de errado, tá? É muito comum as espatas secarem, muito comum, muito comum, ai, é um erro que eu cometi? não, tá? A espata, ela só vai vingar, Lúbia, se for o momento da sua planta florescer, tá? Nem sempre a emissão de uma espata significa que tua planta vai dar flor, tá? A espata, como eu disse anteriormente, é uma folha modificada e nem sempre a tua orquídea tá preparada, a tua cateleia, pra essa espata vingar, então pode acontecer de uma mudinha dar uma espata precocemente, mas ela não vai vingar, ela vai emitir um outro broto novo, uma outra espata e daí virá a floração, então não associem sempre, não associem sempre espata com flor, porque essa espata só vai emitir floração se tua planta estiver preparada para isso, ou seja, ela tem que ser adulta o suficiente, o vegetal dela, a energia dela tem que estar pronta para a emissão da flor, tá certo? Então você não fez nada de errado, tá bom? Adube, ofereça luminosidade, faça a sua parte, que a espata vai vingar no momento certo. Bom dia, Juscelene, Mariana Borges, Maria Salete, quero comprar vanda adulta, Mariana, eu tenho muitas vandas maravilhosas no meu site, tá? São plantas asiáticas lindas, é só você entrar no meu site, aliás, nós estamos com preço muito legal nas vandáceas, tá? Preços bem legais mesmo, vocês sabem com a alta do dólar, as vandas, as plantas importadas subiram de preço horrores, né? Então hoje, quando chegar a minha próxima importação, vanda que eu trabalho a R$109,99, R$140, vai para R$180, por conta da alta do dólar e por conta da pandemia. Então agora, é o momento de você comprar plantas importadas, tá? É, o meu site, Mariana Borges, é orquideomania.com.br e você vai entrar na categoria vandas, tá bom? Bom dia, Lucilene, Cleideir, Meire Cavalcante, Dirce, Maria de Souza, Vanessa Mello, Jaqueline, Ana Cláudia Rosa, bom dia, tenho umas mosquinhas bem pequenas no substrato das minhas orquídeas, o que posso usar para acabar com essas mosquinhas? Gente, vamos lá. Mosquitinhos, esses bichinhos miudinhos que ficam andando pelo nosso substrato, eles estão ali se alimentando de matéria orgânica, eles não estão se alimentando das suas plantas, tá? Então, todo substrato, com o passar dos anos, eles entram em decomposição, exceto os isopor, pedra brita, argila espondida, esses não se decompõem, mas carvão, casca de pinos, esfagno, chips de coco, esse terra vegetal, esses vão se decompondo, gente, madeira vai se decompondo, e esses bichinhos vêm se alimentar dessa matéria orgânica. Então, não é um problema para o cultivo de suas plantas, tá? Às vezes, ele está te avisando que é o momento de você trocar o substrato. Ah, Juliana, mas me incomoda demais ver esses mosquitinhos. Gente, usem óleo de ninho, façam uma receita de repelente natural, tá? No meu canal do YouTube tem um monte de receita, tem uma live inteirinha que eu passo receita para vocês. É só vocês entrarem na playlist Controle de Pragas que tem uma live de uma hora onde eu só fico passando receita para vocês, receitas naturais, tá bom? Bom dia! Obrigada, Maria Barbosa, Maria Odete, obrigada! Vanda Bebê quando vai chegar no site? Olha, eu até recebi um lote, mas ela veio bem com as raízes mais fracas, então eu não vou vender no momento, tá? Porque assim, as Vandas Bebês, elas já têm menos raízes, tá? Então eu preciso que elas enraizem um pouco mais para eu pôr no site para vocês, mas eu vou separar aquelas que estão melhores para pôr no site, mas provavelmente só na próxima semana por conta da mudança que a gente está fazendo, tá galera? Se eu conseguir pôr antes, eu coloco, tá Letícia? Mas não prometo data para você, tem que separar as melhores, tá? A Geti, aprendi a plantar orquídeas na argila expandida é excelente, são raízes para todos os lados, verdade, falou tudo. A formiguinha Cidamaciel é exatamente o que eu acabei de explicar, tá? Tem uma Vanda e ela perdeu duas folhas do mesmo lado, não sai as últimas. tem uma Vanda e ela perdeu duas folhas do mesmo lado, não sai, a última de baixo deu umas manchas, achei que, vamos ver se dá para ler, achei que fosse por conta do frio, mas só uma que aconteceu entre as nove que tem, o que será? Ana Paula, cada planta é uma planta, a gente não pode comparar uma planta com outra, certo? Às vezes, essa planta tua tem mais debilidade, essa planta tua é mais sensível, tá? É muito comum, gente, entre os híbridos e entre as espécies, a gente ter aquelas mais sensíveis, por um exemplo, dentre as Vandas, a Vanda Mimi Palmer, a Vanda Tesselata Alba, são Vandas que tem pintas, elas naturalmente pintam de preto e não é um problema isso, a planta desenvolve e floresce todos os anos, a Mimi Palmer, ela é mais amarelada, ela tem cara de desidratada, é da planta, o próprio produtor, o próprio importador avisa, ó, a Mimi veio daquele jeito, porque elas são assim, tá? Então, a gente tem que conhecer os exemplares, eu não sei qual que é a ideia da sua Vanda, mas, se dentre as nove, ela é a que tá mais tristinha, dê mais atenção pra ela, tá? Veja se de repente ela não precisa de menos luminosidade, veja se ela não tá pegando vento, tá? Ela não gosta de vento e dá um foco legal na adubação e na umidade pra ela recuperar. Geralmente, quando as Vandas perdem folhas, é porque o ambiente tá com ventania, tá com vento, né? Tá com baixa umidade relativa do ar e tá faltando nutrientes. Dá uma olhadinha, tá bom? Oi, Luzia, Ivi, Joseli, por que minha fal tem as folhas avermelhadas? Tem fal que tem folha avermelhada. Eu tenho, por um exemplo aqui em casa, fal de folha quase preta, roxa, bem roxa. Vai muito da cor da flor. Então, se você tem uma fal de folhas mais avermelhadas em voltas, assim, arrocheadas, né? Geralmente, é porque a flor dela tem tons pink pro roxo. Ajo, mas a flor é branca. Então, você observe o excesso de luminosidade. Quando a tua fal recebe luz a mais, ela pode arrochear. Quando a sua fal recebe frio a mais, ela pode arrochear. Então, são essas as situações, tá, Joseli? Vanessa Melo, ganhei duas vandas debilitadas, vieram de São Paulo para Caraguatatuba. Espero recuperá-la com seus ensinamentos. Ô, Vanessa, ferrou-se aqui, hein? Caraguatatuba e recuperá-las a esse horário da manhã. Pra quem acordou às cinco horas, foi o Odo Borogodó, hein? Então, vai. Ganhei duas vandas debilitadas que vieram de São Paulo para Caraguatatuba. Espero recuperá-las com seus ensinamentos. Vai recuperar, certeza? Maria José Albertacci, falo que você é a rainha das orquídeas. Tem gente que adora, né, Maria José? Tem gente que fica bem brava quando vocês falam isso. Rainha nada, ela só ensina a cultivar. Ô, inveja, né? Eu adoro. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Barbie das orquídeas, rainha das orquídeas, sabidona das orquídeas. Eu já ouvi de tudo. Eu adoro. Eu me divirto com esses apelidos que vocês me dão, tá? Até Barbie das orquídeas já me chamaram. Já pensou que gostoso? Adorei. Esse eu... Arrasou, né? Eva, Loiva, Vilma, Regina. É verdade que devemos comprar plantas novas pois a adaptação é mais rápido. Nada a ver. Adaptação é adaptação independente da idade da planta, tá? Tem nada a ver. A planta cresce todo ano. A planta vive. Tem nada a ver isso, tá? Não, não, não tem fundamento isso. Planta nova, planta bebê, planta adolescente, planta adulta, adaptação é a mesma coisa, tá? Vou comprar uma vanda, mas vou pra minha casa. Lá é bem diferente, vou ter que preparar um lugar pra minhas orquídeas. Isso, antes de comprar as plantas, tenha o local apropriado, tá bom, Sandra? A rincostilha está com quatro hastes, já com... com... já com floração. Tenho que reduzir as regas? Não, de jeito nenhum, não tem nada a ver isso. Nada a ver. A rincostilha é uma vandácea. Não tem que diminuir rega de nada que tá florescendo, gente. Nada, nada a ver. Se vocês ouviram... Agora é uma abelhinha, gente. Se vocês ouviram falar disso, que tem que diminuir regas quando tá florido, não levem isso em consideração, tá, Flávia? Ah, ah. Ainda mais rincostilhas. Tá? Não faça isso, não. Oi, Poliana. Minha vanda está com dois bebês. Como tirar mudas? Maria Elza. Maria, pra você separar qualquer planta da planta mãe, tem que ter raízes, tá? Sem raízes, você não separa bebês. As raízes tem que tá assim, ó, pelo menos nesse tamanho, porque senão ela não dá conta do recado, tá? Então, pra você separar uma planta da planta mãe, um bebê da planta mãe, tem que molhar bem, tem que hidratar o caule, tem que hidratar as raízes. Aí você vai pegar uma luva, um local esterilizado, uma tesoura esterilizada e separar o bebê da planta mãe. Eu tenho vídeo, Maria Elza, explicando esse procedimento no canal do YouTube Orquideomania, tá? Entra lá, que eu tenho vídeos explicando como fazer mudas, tá certo? Aliás, é uma live muito boa, todos vocês deveriam assistir essa live, canal do YouTube Orquideomania. A Débora tá dizendo que a minha filha deu risada quando você falou que a planta estressa. Gente, pior que é. Fala pra ela que quando a bichinha resolve estressar, vai de 3 a 4 anos brava com a gente, tá? Esse estresse é no metabolismo dela e acontece, acontece muito. Oi, Roseli. Posso passar óleo de ninho no substrato? Não. Você fala pulverizar o óleo de ninho no substrato? Pode, pulverização, né? Não é pra encharcar o substrato com óleo de ninho, não, mas pode. Pulverizado, sim, tá? Posso plantar na casca de coco e carvão? Pode, pode, são dois substratos bons, desde que você conheça a umidade relativa do ar, o vaso que você vai usar, o tipo de rega que você faz, tá bom? Pode usar, sim, sem problema nenhum. Gideuma. tem orquídeas que já tem um ano, não tem raízes nenhuma, o que eu uso para minhas orquídeas enraizarem. Gideuma, na verdade é assim, primeira coisa que você tem que ver no seu cultivo é se está de forma adequada, porque de repente você plantou as suas orquídeas em local errado, com substrato errado, tá molhando demais, por isso que as raízes não se desenvolvem. Então essa é a primeira coisa que você tem que ver, tá bom? Não, Juliana, tá tudo ok, o vaso tá ok, o substrato tá ok, então você vai para o estresse da planta. Tua planta provavelmente está em dormência e você tem que despertar essa dormência, quebrar essa dormência. Você usa Forte Riz e depois você me conta. Usa Forte Riz igual eu ensino nas minhas lives, seguindo as instruções do rótulo, que você vai ver o despertar da tua planta, tá? Forte Riz é o farelo mágico orquideomania. Como acabar com coxonilha de carapaça. Olha, existe um montão de produto, tá? Um montão mesmo, mas tente usar 5 ml de detergente neutro, 5 ml detergente neutro para um litro d'água e coloca aí umas 30 gotinhas de extrato de prócolis. Extrato, pulverize nas tuas plantas, sufoca a coxonilha de carapaça, só que isso tem que ser aplicado uma vez por semana por 4 vezes, tá? Não é uma única vez não, tá bom? Vai dar certo. Maria Barbosa, se eu quiser comprar um adubo, você me manda eles? Gente, no site vocês podem comprar uma coisinha se vocês quiserem. É, não tem quantidade de coisas que vocês devem comprar. Eu quero comprar um porta-adubo, pode? Pode. Vocês podem comprar a quantidade que vocês quiserem, tá bom? A gente envia para todo o Brasil. folhas enrugadas, Deise, nós já falamos nessa live, tá? Dá uma olhadinha no início da live, por favor. Minhas orquídeas não florescem. Rosa Lourenço, qual a adubação que você está fazendo, Rosa? Você tem oferecido luz o suficiente para essa planta florescer? Para florescer, precisa de luminosidade e adubação adequada, tá? Isso está acontecendo aí? Bom dia, Irassema. Bom dia, Ana França. Ah, Tereza, quando eu for para Maringá, eu vou aí, mas quero esperar passar as ondas de vírus. Gente, aqui em Maringá, o coronavírus está pegando muito, tá? Então, assim, não dá para ter movimentação na cidade de Maringá. A gente está no maior auge da pandemia. está gravíssimo, gravíssimo mesmo, não é brincadeira. Antes, a gente não conhecia ninguém que tinha coronavírus do nosso redor. Hoje, eu já tive amigas que perdiam mãe. A gente já sabe, funcionários que já tiveram suspeita, três funcionários com suspeita, graças a Deus não era corona, mas hoje, a gente já sabe de muita gente do nosso convívio que tiveram corona ou que morreram. então, a gente tem que se cuidar sim, que isso não é brincadeira, tá? Bom dia, Joana Dark. Meus simbídeos estão com manchas marrons que não consigo tirar com a mão. Tá? O simbídeo, ele tem essa característica de pintar as folhas velhas, tá? Então, a sugestão que eu te dou é a seguinte. São as folhas antigas que estão pintando, amarronzando? Se for dos bulbos antigos, não se preocupe. Outra situação, o teu simbídeo tá recebendo muito sol? Porque simbídeo que recebe muito sol, ele começa a pintar também. Então, observem essas situações. Pinta nas folhas antigas ou sol demais em todo o vaso, tá bom? Tá bom? Obrigada, Regi. Oi, Ana Sueli, Racema. Muito obrigada pelo carinho. Maria José, estou fazendo recheio de bolo assistindo você. Você está em cima da minha pia. Arrasou, Maria José Albertácea. Aliás, a Maria José, ela se revelou na pandemia e eu fico muito feliz. A mulher dos bolos deliciosos, Maria José. Eu fico tão contente com a tua história quando você me contou e eu não esqueço mais. Ela foi uma pessoa que teve sucesso com a pandemia, né? sempre tem o lado bom, né, gente? A pandemia teve seu lado bom, está tendo seu lado bom. Obrigada, Rosa Ubaldo. As folhas das minhas orquídeas estão estranhas. Está aparecendo de plástico e chileia. Preciso ver. Eu não sei o que é folha de plástico nas orquídeas. Não sei. Manda foto no grupo Orquideomania, tá? E me marca. Eu não sei o que é. Estão brilhantes demais? O que que é? Não entendi. Bom dia, Sandra Hall, Márcia Reis. Encontrei uma aranha minúscula dentro do vaso de orquídeas, porém, ela se escondeu. Rosemary, aranhas são parceiras das orquídeas, tá? Aranha não é problema nenhum para as orquídeas. Pode deixar a aranha lá quietinha, tá? Não mate a aranha. Bom dia, Aparecida, Bia, Silene, Vera, Fátima. Obrigada, Fátima. Um beijo. Bom dia, Sandra, Lúcia, Lu, Vera. Bom dia, Ju. Saindo bastantes raízes novas, porém, as folhas começam a ficar murcha. provavelmente é baixa umidade relativa do ar, tá? A planta não está dando conta de manter a planta, a raiz não está dando conta de manter a planta hidratada. Provavelmente está calor demais e a umidade relativa do ar aí na tua região está muito baixa. Isso acontece sim, tá? Isso acontece sim. Iracy Silva, só vocês que vendem o farelo mágico Forte Risa? Sim, gente, o farelo é um produto Orquideomania. É feito pelo meu esposo, pelo Márcio Garcia, tá? Ele tem a aparência de produtos comercializados por outras pessoas, mas a receita é outra, tá? Podem até ter alguns componentes iguais, como casca de arroz, mas não é o mesmo produto. Então, aparências iguais, composições diferentes, tá certo? Então, para você comprar o Forte Risa, é só no Orquideomania mesmo, tá? Oi, Ju, Luciana, posso colocar nitrato de cálcio? Nunca coloquei, não sei te dizer, Luciana, é o único cálcio que eu uso nas minhas plantas, é o cálcio da Forte Jardim, o Forte Equilíbrio, nunca usei o nitrato de cálcio, eu não sei nem a dosagem, tá? Consulte um agrônomo, de repente ele possa te ajudar sobre o nitrato de cálcio, tá bom? Cuidado com a dosagem elevada. Sônia de Paulínia, conheço Paulínia, pessoal de Mojimirim, Oi, Núbia, tem que trocar todos os substratos das orquídeas por conta da coxonilha? Não, Joana, se a coxonilha não atingiu o substrato, não precisa trocar, a coxonilha tá na folha, a coxonilha tá no bubo, você não precisa trocar o substrato, tá bom? O cálcio eu passo nas folhas ou no substrato? Bom, Solange, se for o cálcio líquido que eu vendo, é somente no substrato, nas raízes. Se você passar na folha o cálcio líquido vai manchar tudo, tá bom? Obrigada, Marli. Bom dia, Berenice. Oi, Fátima Pereira. Oi, Márcia, bom dia, aqui de Bragança Paulista, adoro suas dicas, estão me ajudando muito a cuidar das minhas orquídeas, valeu. Ai, que gostoso. Obrigada, Márcia, um beijo. Qual cálcio onde encontro equilíbrio? Fortaleza tem cálcio? Zezé, aí depende das suas lojas aí de Fortaleza, né? A marca Forte, ela é muito conhecida nacionalmente, então, de repente, você encontra o Forte Equilíbrio na casa de jardinagem, no mercado, eu vendo no meu site, eu envio pra Fortaleza, eu tenho muitos clientes aí na tua região. Então, você entra no site Orquideomania, faz a compra, paga e eu envio pra tua casa o Forte Equilíbrio, tá? Vanessa Mello, já respondi sua pergunta. Posso comprar remédio, cálcio? Jamais, gente, jamais, jamais. Solange Paz, não existe isso, tá? O que é pra ser humano, é pra ser humano. O que é pra animal, é pra animal. O que é pra planta, é pra planta. Mesmo porque, Solange, você não sabe a dosagem que você pode pôr no seu vaso de Orquidea. Você vai comprar o cálcio, vai triturar, ok, qual que é a composição que tem ali? Qual quantidade você vai pôr no teu vaso de Orquidea? Você vai arriscar fazer isso? Então, assim, gente, esqueçam o que não é feito pra planta. Existem cálcios para planta, comprem estes, tá? Não façam isso. Se tem produto pra planta, usem o da planta, tá bom? Tem uma catleia plantada na bolacha, as raízes... Oxi, desceu tudo. Tem uma catleia plantada na bolacha, as raízes estão lindas, mas as folhas estão enrugadas e amareladas. Veja o excesso de luminosidade e veja a baixa umidade relativa do ar, tá, Maria de Fátima? Deve tá muito seco o ar aí, muito calor pra ela. Minha rincostilis não sai raiz, mas está saindo folhas novas. Olha, gente, o rincostilis é uma vandácea diferente. O rincostilis é muito comum ele emitir folhas, folhas, dar até floração e não emitir raízes. Ele sobrevive muito bem com as suas folhas. Então, assim, você pode, no teu cultivo, ter rincostilis com pouquíssimas raízes e ele vai de vento em polpa. A minha sugestão pra você, Maria das Graças, é você colocar o seu rincostilis num local que tenha muita, 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 muita umidade relativa do ar. Tá? Elevada. Pra estimular esse enraizamento dele. Tá? Oi, Rosali, muita alegria, um beijo. Eu já tomei cafezinho, acordei cinco da manhã, já tomei cafezinho, a hora que acabar essa live vai ser o meu lanche da manhã, né? Já vou estar no lanche. Qual substrato para colocar no Cymbidium? Substrato para orquídeas terrestres, tá? No meu site eu vendo o substrato para orquídeas terrestres da marca Forte. Você pode fazer um mix, né? No meu canal do YouTube, Berenice, eu tenho lives sobre Cymbidium, tá? Regiane Gursins que fez essas lives. Assista lá, tem dica boa pra senhora lá. Gente, quanta mensagem, não vou dar conta de responder tudo, vocês estão aceleradíssimos, eu já passei o dedo 500 vezes aqui e muita mensagem, tá? Não dou conta de responder tudo na mesma live, tá? A Luciana tá dizendo que eu adoro aprender, mas paciência é o item mais importante pra quem cultiva orquídeas. As minhas estão explodindo raízes, estou borrifando mais água mais vezes por semana. Exatamente, cada um vai descobrindo os seus macetes pro cultivo, né? Bom, gente, Joelice, um beijo pra você, catacetum eu vendo no site Orquidio Mania, eu tenho catacetum importados lá, os tradicionais eu não tenho, tá? Só os importados. Galera, é o seguinte, eu tô aqui faz uma hora ao vivo e como eu disse, eu fiz a live mais cedo hoje porque eu tenho bastante compromisso e eu não vou conseguir estar com vocês no decorrer do dia mais tarde. Então, eu desejo pra vocês um dia maravilhoso, pra quem eu não respondi, gente, entre no canal do YouTube Orquidiomania, eu tenho muitos vídeos lá, tá? Não tenham preguiça de passear pelo YouTube Orquidiomania, vai lá nas playlists, abram os vídeos, são lives, são dicas rápidas, nós temos de tudo lá. Oi, Lígia, quanto tempo? Então, assim, deixa a preguiça de lado, digita lá o YouTube Orquidiomania e navegue. A gente tem tantos, 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 tantos vídeos pra vocês e vocês podem acessá-los a hora que vocês quiserem, tá? Aproveitem, curtam o YouTube, curtam a live, inscrevam-se, tá? E a gente tá sempre aqui em um dos nossos canais. Ontem eu fiz live, tá? No Instagram e no Facebook, assistam, tá? E prestigiem o nosso canal do YouTube, curtindo, compartilhando, isso é muito legal pro nosso trabalho. Não esqueçam das promoções do site, tá bom? Não esqueçam das promoções do site, Fertiriza e Cachipô e não esqueçam do meu curso Descomplicando Orquídeas, tá? Todo mundo pode comprá-lo, tem link em todos os meus canais. Curso da Ju, tem que comprar, é Descomplicando Orquídeas. Aí você pode ter acesso a todo o conteúdo a hora que você quiser de maneira organizada. Bom, gente, eu vou atender pedidos de vocês e pra finalizar essa live, eu vou mostrar o vestido porque eu sei que tem muita costureira nessa live que quer copiar o meu vestidinho. Então, vamos lá? Tchau! Pronto? Transpassado, ok? Vocês são barato. Pronto, agora vocês tiram o print, e façam aí iguais e compartilham comigo. Obrigada pela companhia, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Site orquideomania.com.br Beijo!